Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escuridão. No vídeo de hoje eu contarei pra vocês do chocante caso de Aida Cury. Aida Cury nasceu em 15 de dezembro de 1939 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sua família era católica e ela tinha quatro irmãos. Aos quatro anos de idade, Aida se tornou órfão de pai e sua mãe resolveu se mudar para o Rio de Janeiro com os filhos. Aida aos seus seis anos de idade, por sua mãe não conseguir cuidar dela, muito por conta de trabalho e outros compromissos rotineiros, ela resolveu colocar a criança em um colégio interno chamado Educandário Gonçalves de Araújo, localizado no bairro São Cristóvão, ali no Rio de Janeiro. Aida, ela via sua mãe muito pouco, muitas vezes apenas uma vez por mês. O resto do tempo ela passava todo aos cuidados das freiras ali do local. Aida se adaptou às regras e costumes do Educandário e se tornou referência. De acordo com suas amigas, as suas notas eram excelentes, ela era muito religiosa, gostava muito de música sacra e adorava tocar piano. Em 1958, aos seus 18 anos, após 12 anos interna no Educandário, ela saiu e voltou à sociedade. Ela foi morar junto de sua mãe e seus dois irmãos, em um apartamento localizado no bairro da Gávea. Logo que voltou, ela ajudava a sua mãe com tarefas diárias ali, tarefas domésticas, melhor colocando. Só que, aos poucos, ela foi percebendo que sua família estava enfrentando uma séria crise financeira. No intuito de ajudar, ela resolveu que era hora de começar a trabalhar. Para facilitar na hora de conseguir um emprego, ela começou, no bairro de Copacabana, a fazer dois cursos. Um de datilografia e outro de inglês. Aquela região de Copacabana era muito movimentada pelas turmas de rua, né? Tínhamos duas que eram as mais famosas, a ali da Miguel Lemos, que tinha o pessoal que era mais tranquilo, e a outra era chamada de Os Playboys. Essa fazia parte da juventude transviada, né? Que eram os jovens ali, que eram mais rebeldes. Nessa turma, tinham quatro jovens que foram responsáveis por um crime extremamente brutal, que é lembrado até os dias de hoje. Ronaldo Guilherme de Souza Castro, de 19 anos de idade. Cássio Murilo Ferreira da Silva, de 16 anos de idade. Manuel Antônio da Costa Silva, de 18 anos. E o mais velho, o porteiro Antônio João de Souza, de 26 anos de idade. Ele trabalhava no prédio que aconteceu o crime. Cássio e Ronaldo eram os dois que vinham de famílias mais ricas. Além disso, os dois também iam muito mal na escola. O Ronaldo e o Cássio eram conhecidos ali por tentar dar em cima de todas as garotas. Eles queriam ser os galãs, os caras que se achavam. Especialmente o Ronaldo. Ronaldo e Aida não se conheciam, mas isso mudaria em 14 de julho de 1958, em Copacabana. Aida, como eu já citei, ela fazia os seus cursos tanto de datilografia como de inglês, ali em Copacabana. E nesse dia, antes dela sair de casa para ir para os cursos, a sua mãe teve um mau pressentimento e pediu que ela se cuidasse. Ela tentou, de uma certa forma, tranquilizar a sua mãe e, em seguida, foi ali para os seus compromissos, que eram os cursos. Após sair da sua aula de datilografia, Aida e, junto de uma amiga, estão indo embora. Será por volta aí das 18 horas. Elas, então, são abordadas pelo Ronaldo, que logo já começa a tentar puxar assunto com Aida. Ela é uma garota muito tímida, mas ele insiste bastante e continua a tentar conversar. Ele, então, convence ela a dar uma volta ali pela praia, conhecer melhor o local. Durante esse período que eles estão caminhando ali, ele começa a fazer perguntas para ela e descobre que ela nunca viu o mar do alto, ou seja, nunca viu de cima de um prédio. Ele, então, começa a fazer, de certo, uma grande propaganda em cima disso, dizendo que é lindo, tentando despertar a curiosidade dela. Ele consegue e a convence a ir até o apartamento de um amigo dele, localizado ali na Avenida Atlântica, para que ela possa ver o mar lá de cima, para ver como é linda aquela vista. Os dois juntos caminham em direção ao prédio, entram, né? Mas, quando chegam no apartamento, esse amigo dele não está em casa. Então, ele sai do local e vai se encontrar com o Manuel. Lá, ele conversa muito com ele e fala que precisa de um apartamento. Ele não se importa de qual seja. Pode ser até mesmo um que está em reforma na cobertura do prédio. Ele, então, insiste para Manuel ajudar a encontrar a chave de um apartamento. Logo após isso, ele consegue ir encontrar o Cássio, né? Que morava no Edifício Nobre, localizado ali na Avenida Atlântica. O padrasto dele, ele era síndico. Inclusive, ele era um coronel do exército. Os três ali se encontram, né? Na portaria do prédio. E o Cássio consegue a chave, justamente, daquele apartamento que estava em reforma na cobertura do local. Eles, então, ficam ali um tempo e depois pegam o elevador. E o Ronaldo continua com a mesma história para ela, dizendo que ela vai adorar a vista e tudo mais. Chegando lá em cima, já na cobertura, no apartamento em reforma, a Aida fica maravilhada com a vista, né? Uma vista muito bonita, do alto, né? Aquela grande praia. E o Ronaldo aproveita-se da situação para tentar chegar mais perto dela. O Cássio já disfarça, né? O Ronaldo dá meio que um sinal pra ele e ele finge que vai descer. Nesse momento, ele aperta o térreo do elevador que desce sozinho. Esse é o sinal para o porteiro Antônio subir. Nesse momento, o Ronaldo começa a tentar abusar da Aida, que resiste a todo custo. O Cássio se finge de herói e se joga na frente do Ronaldo, dizendo a ele para não fazer aquilo, no intuito de ganhar a confiança da moça. Ela, num desespero total, se sente aliviada, então, com a presença do Cássio, que supostamente tinha tirado o amigo de cima dela. Só que quando o Cássio acalma um pouco ela, ele já tenta seguir com mais abusos. Só que, dessa vez, não é só um, são três. O porteiro Antônio, que havia subido, o próprio Cássio e também o próprio Ronaldo. A moça, em um total desespero e medo, acaba desmaiando. Nesse momento, os três acham que ela morreu. E eles têm a brilhante ideia de pegar o corpo dela e jogar da cobertura ao solo. Olha aonde pode chegar o ser humano. Para não falar para vocês aqui uma outra coisa, com um pouco mais de ênfase aqui, né? Mas tudo bem, vou seguir com a história. Então, eles jogaram a moça lá de cima. A moça estava viva. Ela atinge o solo e, nesse momento, várias pessoas, um outro grupo de jovens, se aproximam. É nesse momento que entra o Beethoven, que era um outro jovem que estava no local. Ele se lembra de que viu o Ronaldo junto daquela moça, né? Ele já pensa isso no mesmo momento que vê ela cair dali. E quando ele olha para o lado, ele vê o Ronaldo saindo do prédio pela portaria da frente. A mãe de Aida, extremamente preocupada, porque sua filha não é de chegar tarde em casa. Chega o seu irmão, depois chega o outro, e ela sempre demonstrando o maior desespero. Os irmãos também começam a se preocupar. E é nesse momento que o mais velho pega e vai até a escola de datilografia da irmã. Chegando lá, ele não a encontra. Então, parte até o hospital Miguel Couto. Chegando por lá, ela também não está. Então, ele vai de a pé da rua Miguel Lemes até a Avenida Atlântica. Quando ele vê uma grande aglomeração de pessoas. Quando se aproxima, ele vê que a sua irmã, caída ali, já morta. No início, a polícia estuda a hipótese da Aida ter se suicidado. Só que o jornalista Hélio Rocha, conversando ali com a população, com outros grupos de jovens, ele descobre que Ronaldo que estava com ela. Além disso, ele descobre também toda a verdade. Então, ele conta à polícia que prende o Ronaldo, o Cássio e também o porteiro Antônio. Só que eles conseguem o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Ronaldo, então, criou um falso álibi. Dizendo que no momento que o corpo da Aida caiu ali, ele estava junto de uma amiga. História essa que foi confirmada pelo porteiro Antônio e também pelo seu amigo Cássio. Inclusive, o porteiro Antônio, ele disse que quem estava trocando carícias ali com a Aida não era o Ronaldo, e sim o Cássio. Mas agora que vem a pergunta, por que esses dois amigos estavam tentando livrar o Ronaldo desse crime, né? E no caso, tentando incriminar o Cássio? A resposta é dada pelo próprio promotor do caso na época, Pedro Henrique Rosa. Ele diz que o intuito dos amigos ali era incriminar o Cássio porque ele era o único menor de idade do grupo. Portanto, não poderia responder criminalmente pelo ocorrido. O caso ganha repercussão nacional. A Aida Cury é a manchete de todos os jornais da época. O seu caixão foi carregado pelas suas amigas do educandário. O jornalista Davi Nasser lançou uma campanha ali para a prisão do Ronaldo, fazendo com que ele ficasse conhecido em todo o Brasil. O julgamento aconteceu apenas quase dois anos depois do crime. Apenas o porteiro Antônio e o Ronaldo foram julgados. Ronaldo foi condenado a 37 anos e 6 meses de prisão e o porteiro Antônio foi condenado a 30 anos. A opinião pública achou a pena pesada demais. Os advogados de defesa recorreram, um novo julgamento foi realizado e os réus foram absolvidos. Em outubro de 1963, houve um terceiro julgamento. O Ronaldo foi condenado a 8 anos de reclusão. O Antônio, depois de ser absolvido no segundo, ele fugiu e nunca mais foi encontrado. Manuel foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão por crime contra os costumes. O Cássio, como era menor de idade na época, nunca foi julgado. Mas, alguns anos depois, em agosto de 1967, em Teresópolis, o Cássio estava dentro de seu carro com sua namorada e mais um casal de amigos quando foram abordados por um vigilante. Ele não gostou de ser repreendido, saiu do carro e, em meio a uma discussão, ele matou a tiros o homem. Ele foi preso e condenado a 30 anos de prisão. O advogado de defesa recorreu e Cássio ganhou o direito de aguardar o segundo julgamento em liberdade. Nesse meio tempo, sabe o que ele fez, pessoal? Ele fugiu do país, retornando apenas 20 anos depois quando a sua condenação ali, a sua pena, já não era mais válida. Com a morte de sua mãe e do seu padrasto, o Cássio passou a viver de herança. De acordo com informações datadas do ano de 2004, o Cássio, aos seus 62 anos, tinha se tornado um homem evangélico e também ele tinha um filho que, inclusive, era delegado de polícia. Ronaldo, aos seus 63 anos, dono de um posto de combustível no interior do Espírito Santo. Ele era casado e tinha dois filhos. De acordo com uma matéria exibida na Globo, que tentou entrar em contato com ele, ele não quis gravar entrevistas, mas disse Em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a Ida Cury se tornou o nome de uma rua em forma de homenagem. O corpo dela está enterrado no cemitério do Caju e em sua lápide está escrito o seguinte Antes morrer do que pecar. Essa frase foi dita por uma santa chamada Maria Goretti, que, segundo a história, era uma camponesa italiana que conseguiu bravamente resistir aos abusos de um homem porque ela não queria de forma alguma perder a sua pureza. Bom, galera, esse foi o vídeo, então, do caso Aida Cury. Espero que tenham gostado. Lembrando que as informações que eu passei tanto do Ronaldo como do Cássio são datadas do ano de 2004. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Caso gostaram, dá aquela força para o canal. Deixe o seu like. O seu like é muito importante. Se você quer ajudar o canal de alguma forma, deixe o seu like e, se puder, deixe o seu comentário. Beleza, pessoal? Olha que caneca mais linda. Ela está acompanhando a mais um caso do canal Sombras na Escuridão com a gente. Caso queira, a sua é muito fácil. Basta estar acessando um link que estará na descrição do vídeo ou entrando em contato com a gente via Instagram que é sombras__na underline escuridão. Beleza, pessoal? Caso você seja novo ou nova por aqui, já estou te convidando. Vem fazer parte do canal Sombras na Escuridão. Para isso, é muito fácil. Basta estar se inscrevendo no canal, deixando o seu like e acionando o sininho de notificações. Todos os outros links estarão na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, eu encontro vocês aonde? Em um outro vídeo de crimes, outro vídeo de mistérios ou em qualquer outro vídeo do canal. Beleza, pessoal? Então, falou e muito obrigado por ter me assistido até agora. Tchau.